Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, e se vocês puderem pessoal, dá uma passadinha aí no canal do Moisés Cesar Fucci, ele está com 613 até o momento, e vamos enrumar o 620, link na descrição, ok? Fala galera, beleza? Feed Like BR Nara trazendo mais um vídeo para vocês da série Seu Canal na Tela, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal, desta vez eu apresento aqui para vocês o canal do nosso amigo Thiago Star, ele tinha um canal aí que tinha 123 se eu não me engano, até um mês atrás, porém ele acabou perdendo, e criou esse, ok? Ele está com 109 nesse momento que estou gravando, e como vocês podem notar, meu sino está ativo aí no canal dele, ele possui a lista de canais dele infelizmente fechada, assim como vocês podem ver no momento, e os vídeos dele aqui, ele postou sobre intro, né? Postou aqui sobre intro, todas as minhas intros, foi o último vídeo dele aí, há um dia atrás aproximadamente, Ele postou votação aqui para vocês escolherem a número 1 ou número 2, em relação a intro, né? Que ele tinha aí, para vocês escolherem. Também posta aqui vídeos de Gacha Studio, então se você gosta desse tipo de conteúdo, confira lá no canal dele, eu vou estar deixando o link na descrição. Se vocês puderem pessoal, passe no último vídeo dele pelo menos, e se gostarem, deixe aquele joinha para fortalecer, e comenta lá que você veio pelo feed, fazendo isso, ele vai saber que vocês vieram pelo vídeo que eu estou gravando, ok? Vamos aí rumo ao 120 no canal dele, link na descrição, se vocês gostarem bastante do conteúdo dele, e forem acompanhar, não esqueçam de ativar o sino das notificações, que é bem importante aí, para vocês ficarem ligados. Então, esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, já deixem aquele joinha para fortalecer, se inscrevam também no meu canal, se ainda não for inscrito, e se puder, ative o sino das notificações, para não perder nenhum vídeo. Então, até o próximo vídeo pessoal!